Em 2017, o Espírito Santo registrou mais de 46 mil casos de afastamento do trabalho por auxílio-doença. O levantamento feito pelo INSS apontou que só no primeiro semestre foram gastos mais de 28 milhões de reais com esse tipo de benefício. Para tentar reverter esse quadro, foi instituído no Estado o Abril Verde. A iniciativa do deputado Sérgio Majeski, que agora é lei, prevê realização de ações de conscientização e prevenção de acidentes e de doenças do trabalho. Você tem um mês específico para que as empresas, talvez em parceria com a iniciativa pública também, promovam uma série de ações no sentido de conscientizar, de informar, para prevenir isso que ainda é um problema grave no mundo do trabalho. Para prevenção de acidentes e de doenças ligadas ao trabalho. Então é possível também conscientizar as empresas e o poder público sobre causas, por exemplo, de doenças ligadas ao trabalho. Então é por isso que esses debates são importantes, porque está envolvido nisso uma infinidade de situações que todos têm que participar. Dentre as principais causas de afastamento estão os problemas relacionados ao joelho. Em 2017, foram mais de 1.500 casos registrados. O médico do trabalho, Oswaldo Pavan, explica uma das principais causas do problema. Muitas pessoas acabam ganhando peso e a falta de tempo para fazer uma atividade física, uma reeducação alimentar, de se cuidar mais, pode impactar de forma patológica o joelho, levando a pessoa à incapacidade motora. O funcionário tem papel importante para evitar acidentes e doenças relacionadas ao trabalho? Eu acho que cada trabalhador também tem uma responsabilidade de usar os equipamentos de proteção, ele tem o cuidado de zelar pela saúde dele, se ele tem hipertensão, ele tem que ter um controle com o cardiologista, se ele tem um diabetes, está sobrepeso, está com obesidade, ele tem que emagrecer, tem que fazer atividade física. Então o trabalhador pode exigir até o exame periódico, deve fazer pelo menos uma vez por ano. Toda essa parte da medicina preventiva é um direito do trabalhador e o trabalhador tem que cobrar das empresas o investimento nesse campo de prevenção. Da mesma forma, o empregador também deve contribuir para a diminuição dessas estatísticas. Investir também em atividade física, motivação do funcionário, capacitação, treinamento, e motivação é a palavra que mais se encaixa, que a iniciativa pública e privada pode fazer para que o funcionário vá para a empresa trabalhar de forma motivada. Os distúrbios psicológicos também são responsáveis por grande número de afastamentos. As principais queixas são os episódios depressivos e os transtornos mentais pelo uso de drogas e outras substâncias. Para a psicóloga Marta Zouen, a alta competitividade do mercado de trabalho contribui diretamente para esse quadro. E esse nível de estresse que foi imposto fruto dessa alta competitividade, ele tem feito com que as empresas muitas vezes descuidem da qualidade do dia a dia de seus empregados e os próprios empregados se deixem levar por esse nível de pressão. Então eu acho que é inevitável, não tem como diminuir essa competitividade. O que precisa ter é uma estratégia adequada para tratar essas questões que não tem como você minimizar. A alta competitividade daqui para sempre foi estabelecida. A especialista destaca que vários estudos vêm mostrando que ser feliz também é fundamental no ambiente de trabalho. Pessoas felizes são mais produtivas, pessoas felizes desenvolvem melhor os seus trabalhos, não importa qual seja. Pessoas felizes têm a condição de ter carreiras mais bem sucedidas, ter salários melhores, serem melhores líderes e terem melhor remuneração. O afastamento do trabalhador só deve ocorrer caso seja realmente necessário. Falsificação de atestado é crime previsto no Código Penal. Nessa situação, o médico pode pegar de 1 a 12 meses de detenção. E o funcionário que utilizar atestado falso pode ser demitido por justa causa. Apesar da punição prevista em lei, segundo o médico do trabalho, as estimativas são de que 30% dos mais de 100 mil atestados médicos emitidos por mês no Espírito Santo sejam falsos ou sem real necessidade de afastamento do trabalhador. Mas já há iniciativas para inibir essa prática. Uma ferramenta que é o atestado digital. Através de um código em barra, do QR Code, assinatura eletrônica digital do médico, o médico emite o atestado eletronicamente. Esse atestado vai direto para o RH da empresa, do funcionário, evitando falsificações, rasuras. E esse atestado é emitido em três vias. Uma via vai para o Conselho Regional de Medicina, que é o órgão fiscalizador do atestado médico falso. Uma cópia vai para o RH, como eu falei, e outra cópia vai para o próprio funcionário. funcionário.